Olha, eu acho que, enquanto nós temos chance, acho que nós temos que confiar. Eu acho que o Botafogo tem totais condições de reverter esse quadro indesejado, porém só depende de nós. Basta nós acreditarmos, procurar fazer o que não foi feito até agora, cabe a nós detectarmos o mais rápido possível. Não adianta eu vir aqui, ficar falando, procurar justificativa, cabe a nós trabalharmos e executarmos. E eu sigo um Deus que é o Deus do Impossível. Então eu acredito, tenho fé que nós vamos sair dessa situação. Quantas vitórias o Botafogo precisa nesses três jogos? Três vitórias. Eu acho que nós temos três vitórias, nós vamos a 21 pontos, não depende de ninguém, porque são muito confrontos. Eu acho que está em nossas mãos, cabe a nós a tomarmos as decisões necessárias para que a gente possa livrar o clube dessa situação. Nada mais justo, pois pegamos o clube na primeira divisão e temos a obrigação de deixá-lo. Você que já vem há um tempo no Botafogo, por que esse elenco fracassou? Como eu te disse, eu não estou aqui para tentar achar os erros, muito menos para apontar alguns erros. Se eu estou no elenco, faço parte desse elenco, então sou um dos culpados também, juntamente com todos os companheiros. E cabe a nós agora, nesse momento, fecharmos a boca, falar o mínimo possível, para que a gente possa, através de atitudes, fazer com que as vitórias venham. Mirita, nesse jogo você estava suspenso, não participou e agora poderá retornar. Tem o César Gaúcho, que vem jogando aí, na Indiadema ele ficou no seu lugar devido ao seu problema de saúde. E agora os três à disposição do técnico Márcio Fernandes. O que você pode esperar dessa escalação do Botafogo para o jogo em Piracicaba? Olha, se você perguntar para todos os elencos, todos querem jogar. Mas só que existe uma hierarquia, existe um comandante, e nós temos que respeitar a decisão dele. Gostando ou não gostando, nós temos que respeitar. E respeitar também os nossos companheiros que estão na posição. Nesses três jogadores que você disse, eu, o Caio, o César, tem mais dois, que é o Carlos e o Matheus. Todos têm condições de jogar. E eu acho que quem o professor optar, independente de qualquer um dos cinco, todos vão dar o melhor para que o Botafogo saia vitorioso diante do Quim de Piracicaba e em Piracicaba. Será uma decisão aí? O Botafogo precisa dos três pontos. E tem uma conversa especial com os jogadores, para que também não entre no desespero, para que ninguém perca a cabeça, porque com um jogador a menos, caso algum seja expulso aí, aí será realmente difícil? Sem dúvida nenhuma. Acho que a necessidade da vitória, ela existe. Não tem como evitar. Nesses estamos, os três pontos, diante do 15. Só que não adianta nada a gente meter os pés pelas mãos. Temos que ter inteligência, sabedoria e, obviamente, qualidade acima de tudo, para que a gente possa voltar de Piracicaba com as vitórias. Agora, você que fez parte do elenco, que foi campeão brasileiro da Série D, uma festa muito legal, praticamente todos os jogos aqui no Santa Cruz, o estádio estava lotado. Enfim, agora você faz parte também desse elenco que pode cair. Você tem esse tipo de preocupação também, Mirita, de um rebaixamento agora, apagar, de certa forma, o brilho, que é praticamente o mesmo elenco, né? Vários jogadores permaneceram. O brilho do acesso do ano passado? Olha, André, eu acho que o que foi conquistado já passou. Não adianta a gente querer viver da Série D. Hoje a nossa realidade é o paulista, é uma circunstância totalmente diferente. E o futebol, ele é imediatismo. Não adianta, o torcedor vive de resultados. Ele vai apoiar se o resultado estiver ao nosso favor. Agora, se não tem resultado, como que a gente vai dar alegria ao nosso torcedor? É inevitável. Em relação ao que você disse, eu sou de Ribeirão Preto, sou nascido e criado no clube. Eu acho que na minha carreira será muito difícil. Mas eu tenho fé, como eu te disse anteriormente, eu sigo um Deus do impossível e eu acredito até o fim. Obrigado.